Certa vez, uma paramédica mandou uma história pra gente E ela dizia o seguinte, ela tava no plantão com a equipe dela Tocou o telefone E era um acidente na beira de uma estrada Então ela partiu com a equipe dela pro local do acidente E quando eles chegaram lá O carro tava destruído, a pessoa tava morta E a única coisa que funcionava naquele cenário todo Por incrível que pareça Era o som do carro Enquanto eles realizavam todos os procedimentos deles Que diga-se de passagem, não é nada fácil A doutora teve a sensibilidade de ouvir a canção E isso tocou o coração dela, ela voltou embora pra casa E mandou essa história pra gente E no meio desse e-mail Tinha uma frase Que dizia Eu passo a minha vida toda tentando salvar a vida das pessoas E com uma canção Vocês salvaram a minha Era uma canção do Rosa do Senhor Toda noite, cara Todo show A gente insiste em contar essa história pra vocês Não pra justificar o nosso trabalho Mas pra dizer Que hoje Velho Nesse momento Nós estamos de pé Mas basta instantes Pra que a gente deite E nunca mais acorde Nunca mais levante E cara a todos os nossos sonhos Todas as nossas vontades Todas as nossas virtudes Tudo que a gente é Todas as pessoas que a gente ama Se vão Às vezes muito menos De um segundo Lembro de nós dois Sorrindo na escada Que estava tudo Tão bem De repente Vozes no portão Passos no saguão Passos no saguão Poderia ser você Mas faz tempo que partiu Deixa o água aqui E pouco a pouco Encontro os seus sinais Quero de um segundo E eu já perco lá Quase um minuto Quero te encontrar É um sentimento Que preciso controlar Que você se foi Não está aqui Tudo que ficou Mexe com o meu interior Isso afeta meus sentidos E o seu cheiro O cheiro que sumiu Tudo acabou Interrompeu-se tudo Tudo que existiu Solta a voz Em quase um minuto Quero te encontrar É um sentimento Que preciso controlar Que você se foi Não está aqui Partiu Um dia qualquer Sem ao menos dizer adeus Do que ficou Sobe com o que espera Na próxima entrada Toda a estação De o que separa O frio do carro Saber que vou Te encontrar Um dia Eternamente te encontrar Eternamente te encontrar Eternamente encontrar Você Solta a voz Solta a voz Já perco o meu ar Em quase um minuto Quero te encontrar É um sentimento É um sentimento Que preciso controlar O que você se foi Não está aqui Não está aqui Na gravação do DVD Não está aqui Eu não vou Enximo